Olá pessoal, professor e consultor Henrique Mascarinhas da GS Educacional. Hoje, nessa aula de importação marítima, eu vou até mostrar alguns exemplos reais de custo de frete, de alguns processos de importação recente de alguns clientes, tem mercadoria chegando agora recente, para você ter uma referência de valor. Lembrando que valor de frete, ele muda com frequência, então muda de acordo com a questão do mercado também. Depende também do porto de origem, porto de destino, então é muito importante a gente saber qual é o porto de origem, qual é o porto de destino das mercadorias. Portos diferentes vão ter custos diferentes de frete. No caso de quem importar também mercadoria dividindo container, tem que saber também qual é o peso bruto total, tem que saber qual é a cubagem, tem que saber se a carga solta, se a carga paletizada, ter as dimensões da carga é importante, por quê? Se for uma carga, por exemplo, muito alta, pode ser que nem entra no container, às vezes não tem nem como transportar. E tem que saber também que tipo de carga que é essa, porque se for uma mercadoria, por exemplo, considerada perigosa para transporte, muitas vezes você vai ter muita dificuldade, ou às vezes nem consegue transportar, ou às vezes vai ser um frete mais caro, uma coisa mais complicada. Então tudo isso aí faz parte do planejamento inicial da importação, tá? Então a gente tem que fazer um planejamento bem feito, entender o que que está sendo, entender o processo como um todo, levantar todas as despesas tributárias e não tributárias, para poder depois avaliar se a gente vai ou não seguir em frente com o processo de importação. Então o frete marítimo ele vai variar, de acordo com algumas variáveis aí, tem umas variáveis que a gente tem que trabalhar em cima dela. A gente tem que saber também qual é o Incoterm que está sendo usado, por exemplo, se vai ser X-Works, se vai ser FOB, se vai ser FCA. A gente tem que saber essa questão do Incoterm por causa das despesas na origem, tá? Então, por exemplo, o Incoterm e a X-W, X-Works, tem despesas na origem diferentes do FOB, onde que o fornecedor se compromete a colocar a mercadoria a bordo do navio no porto de origem. Já no A-X-W, X-Works, tem que alguém ir lá na empresa do fornecedor coletar essa mercadoria, então tem custo para ir lá buscar essa mercadoria. Então a gente tem que saber qual é o Incoterm também. E a cotação de frete, normalmente vai durar uma semana, duas, pode sofrer algumas variações. Então vamos supor, você faz um planejamento hoje de uma importação marítima, mas vamos supor que o embarque realmente só vai acontecer daqui a um mês, um mês e meio, vai ter que refazer essa cotação. Pode ser que tenha caído o valor do frete, pode ser que tenha subido, então a gente tem que refazer a cotação próxima à data de embarque. Então não existe resposta pronta, até mesmo porque armadores diferentes que concorrem entre si, nesse segmento de prestação de serviço de frete, eles têm valores diferentes. Agentes de cargas diferentes têm custos, valores também diferentes, margens de lucro diferentes. A gente tem que cotar com várias empresas para avaliar o melhor custo-benefício. E quando a gente faz uma cotação de frete, isso muitas vezes não recebe uma resposta rápida, porque às vezes a empresa aqui no Brasil tem que entrar em contato com a gente de cargas, por exemplo, lá no exterior para ele verificar alguns detalhes na origem, para depois repassar o valor do frete. Então tem alguns casos que é fácil de conseguir uma cotação, principalmente para container inteiro, a gente chama de FCL, Full Container Load, é mais fácil de conseguir uma cotação rápida. Já para LCL demora um pouco mais, então a gente tem que verificar, buscar algumas informações para conseguir levantar despesas de frete. E tem que saber também, no caso, por exemplo, de carga LCL, que é dividido no container, container compartilhado, a gente tem que saber o peso bruto, a gente tem que saber a cubagem, porque o frete vai impactar diretamente nisso. No caso do container compartilhado, o frete é cobrado em cima do peso ou da cubagem, o que for proporcionalmente maior. Então tem que verificar o que é proporcionalmente maior, cobrar por peso ou cobrar por cubagem. Tem que verificar esse detalhe. Então, assim, são algumas informações que a gente tem que correr atrás para poder entender de fato, jogar isso na nossa planilha de custos. Lembrando que eu estou falando hoje só de frete marítimo. Eu não estou falando de despesas na origem, não vou detalhar isso, não vou ficar entrando em detalhes também de despesas do agente de cargas, outras despesas do armador. Então não é só o frete que é pago pelo importador, tem outras despesas. E quando chega aqui no Brasil também tem despesas com armazenagem, movimentação da carga, tem os impostos a nível federal, estadual, tem despachante aduaneiro, tem outras coisas a mais. Como, por exemplo, também o frete rodoviário, lá do porto até o endereço de destino, após o desembaraço aduaneiro. Lembrando que em alguns casos também é possível, se a empresa já tiver veículo próprio, ir lá no próprio porto e pegar essa mercadoria. Então eu vou mostrar alguns exemplos práticos e mostrar algumas fotos também de embarques de alguns dos nossos clientes, para você entender um pouco mais visualmente, falando também, essa questão dos embarques marítimos. Mas é isso, então vamos passar agora lá para a parte dos valores do frete e depois para as imagens lá dos embarques. Muito bem, pessoal. Então primeiro aqui o valor do frete FCL, que é o Full Container Load, em Cotermifob, porto de origem Limbo, na China, porto de destino Santos, Brasil, transit time, tempo de viagem, aproximadamente 33 dias. O preço do frete para um container de 40 pés High Cube deu 2.750 dólares. Então o container inteiro. Free time é o tempo que o importador tem para ficar com o container, depois que ele chega aqui no Brasil. Tem para ficar, fazer o despacho, levar lá para a empresa dele, descarregar e devolver. Então esse aí é o free time. Em relação ao frete marítimo dividido no container, que é o LCL, Less Container Load, considerando aqui o único termo SXW, Xworks. Nesse exemplo aqui, de 25 caixas, 450 quilos, 2 metros cúbicos, porto de origem Shenzhen, porto de destino Santos, transit time em 32 dias, frequência semanal. Frete, 60 dólares por peso ou metro cúbico, aqui nesse caso foi cobrado por metro cúbico, então deu 60 vezes 2 metros cúbicos, 120 dólares. E tem algumas despesas, Xworks na origem, 145 dólares. Então, observar que aqui é o incotermi EXW, e aqui em cima é o incotermi FOB, para a gente não esquecer desse detalhe aí. E agora eu vou mostrar a foto de alguns embarques, de alguns clientes, para facilitar aqui, para você entender um pouco melhor também, essa questão do frete. Então, esse aqui foi um exemplo de embarque LCL, que é Less Container Load, dividido no container. Isso aqui já é a foto das caixas, lá na empresa do cliente. Então, você pode observar que não precisa de importar uma quantidade exagerada de caixas, para fazer um embarque LCL, dividir no container. Então, você pode observar aí que eu recomendo, a partir dos 80, 100 quilos, já começar a avaliar a possibilidade de trazer, dividir no container, tá? A partir dos 80, 100 quilos, eu já acho que vale a pena começar a avaliar. Aqui no caso da Thais também, que no caso dela também foi LCL, dividir no container, container compartilhado. E como no caso dela também não eram muitas caixas, ela mesma conseguiu ir lá no porto de Santos e retirar a mercadoria. Ela mora no estado de São Paulo, não fica muito distante, ela tem um veículo que dá para fazer esse transporte, então ela mesma foi lá e buscou. Não precisou de pagar frete rodoviário. Aqui agora eu vou mostrar alguns exemplos de EFCL, que é o Full Container Load. Então, nesse caso aqui, container todo de uma única empresa, de uma única empresa que eu falo, importadora, tá? Então, ele pagou pelo frete do container inteiro. Nesse caso aqui, exemplo de fornecedor lá na China, fazendo carregamento. E aqui é um outro embarque desse mesmo cliente, junto com o mesmo fornecedor, mas em épocas distintas. o pessoal lá na China carregando o container. Então, o container inteiro, a gente chama de EFCL, que é o Full Container Load. E quando está dividindo o container, a gente fala de LCL, que é o Less Container Load. Lembrando que para dividir um container, é necessário que você tenha a percepção que o frete, ele é cobrado sobre peso ou cubagem, o que for proporcionalmente maior. Por isso, tem que saber as dimensões totais da carga, tem que saber o peso bruto total para ter essa percepção do custo do frete dividindo o container. Nesse caso aqui, também foi dividindo o container, dá para observar com uma quantidade bem maior de caixas, né? E nesse caso aqui, o cliente personalizou as peças lá com a marca dele. Então, em alguns casos, dá para personalizar, tá? Mas tem que negociar com o fornecedor e perguntar quanto que ele cobra para estar fazendo isso. Tem fornecedor que cobra e todos que não cobram, mas tem sempre que perguntar. Nesse caso aqui também, é EFCL, Full Container Load, todo container também de um único importador. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha esclarecido mais sobre essa questão aí do frete marítimo, com alguns exemplos práticos aí. Se precisar de uma consultoria específica para acompanhar aí o seu processo, entre em contato, que a gente está aí à disposição. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.